A articulação dos povos indígenas do Brasil pediu abertura de inquérito contra o ex-presidente Bolsonaro, a ex-ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, ex-diretores da FUNAI e da Secretaria de Saúde Indígena. O documento foi enviado à Procuradoria-Geral da República pedindo representação criminal para investigar as omissões frente à crise Yanomami. O documento da PIB menciona que o abandono das políticas públicas é o reflexo nos corpos dos indígenas Yanomami. A Damares, que agora senadora eleita pelo Distrito Federal, negou omissões, afirmando que acompanhou e distribuiu cestas básicas no auge da pandemia. Lembrando, fome não é o único problema. O problema é o desastre deixado pelo garimpo ilegal, atividade endossada por Bolsonaro diversas vezes durante seu mandato.